Os loops podem ser acionados de duas formas diferentes, uma delas, pressione a tecla IN, que você terá um loop de quatro tempos. Para sair, basta pressionar a tecla OUT. Se você quiser algum valor diferente, aperta a tecla IN e depois a OUT. Para sair, acione a tecla OUT.